Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Chibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E camisetas Chibu de Fishing Wear, camisetas do Lifestyle e da Pesca para o seu dia a dia, na primeiro link da descrição do vídeo, nossa lojinha lá dentro do... A gente é parceiro do Grupo Reserva, então a gente tem uma loja lá, feita pela Reserva, com nossas estampas e qualidade da Reserva, que é da Erin e da Arezzo para você. Muitas estampas, muita variedade, uma logística muito rápida pessoal, tá? Eles produzem e uma logística de frete bem em conta, dá uma conferida lá, tá? E lembre sempre que qualidade superior nas camisetas, beleza? Pessoal, hoje a gente vai abordar um tema que eu abordo a cada um, dois anos, eu volto no tema. Principalmente quando a gente vê alguns abusos acontecendo. E esse é o caso, tá? Em alguns, a gente viu algumas postagens aqui na região, de gente que não vou dizer mal intencionada, mas que se aproveitam de informação dos outros para fazer matança de peixe, tá? Então, o tema de hoje é como salvar o seu ponto, né? Então, e é uma prática cada vez mais... Prática cada vez... É uma conduta cada vez mais praticada por muitos pescadores, tá? Por quê? Porque muitas vezes... Você na maior... No maior orgulho, né? Na maior boa vibe... Você vai lá, faz uma captura, um peixe bom, faz a sua soltura do peixe. Ou dois, três... Pegadeira de peixe, né? Pô, puta, hoje o dia foi bom, tal, ó... Tal, 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 tal... Faz a soltura e identifica lá. Ah, bonitão no vídeo... O seu ponto de pesca. E aí... Pessoas que estão no grupo, pessoas que te seguem no Instagram, ou pessoas que mandam para outras pessoas... Que estão nos grupos que você faz parte, mas que mandam para as outras pessoas, não sei por qual interesse. E esses terceiros são os matadores. Vão lá e acabam com o seu ponto de pesca. Isso acontece e acontece muito, né? Então, pessoal... Recomendação e prática que eu faço. Aqui, onde eu moro, a gente pesca muito em função da fase da lua, da lua X, Y, Z. Então, você tem uma condição bem diferente de uma semana para a outra. Ou, às vezes, de alguns dias para a outra. De dois, três dias para a outra. Então, o que eu tenho basicamente como praxe é, principalmente nos bons resultados, nos peixes maiores, nas pegadeiras, é de segurar as postagens. Pelo menos uns três ou quatro dias. Às vezes, até uma semana. Ou, às vezes, esperar entrar o tempo ruim. E daí não vai ninguém mesmo. Ah, peguei hoje bem. Amanhã entra o tempo ruim. Não tenho problema de soltar hoje, porque amanhã não vai ninguém para lá. Porque o peixe também vai fechar a boca. O peixe vai mudar de comportamento. Então, não tem perigo, tá? Mas, assim, você está vislubrando dias bons à frente. Pessoal, esquece. Não poste. Ou, faz a postagem só o peixe, água, peixe e céu, ou um ponto neutro, tá? Porque aí você não identifica o seu ponto. Tá? Vou contar para vocês dois casos acontecidos aqui. O primeiro caso é de um rapaz aqui local, que é o Definho, que tinha um ponto lá que ele pegava bastante roubalo bom. Bastante roubalo grande. E todo dia, ou cada dois, três dias, ele ia lá e pegava dois, três roubalos bons. Ó, peguei aqui, ó lá, tá os 60 centímetros, 50 centímetros, pá, 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 pá. Pessoal, os caras cercaram de rede, tarrafiaram em cima, acabaram com o que a gente chamava do buraco do Definho. Acabaram. Tá? E aí um outro acontecimento que aconteceu na última vez que os Nakamura vieram gravar aqui, Guap. Que o Renan pegou um bom peixe, tá? E aí o Renan veio, saiu pescar, inclusive saiu antes do que o Nelsinho. O Nelsinho estava esperando chegar a Angler, foi quando eles estrearam a Angler aqui, Guap. Ele saiu com uma outra embarcação, já pra gravar, pra pescar. Puts, acertou um belo de um flecha, num dos pontos que a gente tem aqui, um dos pontos famosos que a gente tem aqui. Mas o ponto, ele é grande, né? A região é grande daquele ponto, né? É da jangada, não preciso nem esconder. A jangada é um aqui, Guap, jangada. Tem duas jangadas, jangada do leste e jangada da barra. São pontos que dão peixes bons e peixes grandes, tá? E não são pontos fáceis de pescar. Mas quem sabe, pesca e pesca bem. Então ele foi lá, acertou o peixe. No dia seguinte, e postou. Tá? Postou. Foi lá, acertou o peixe. Mostrou, ó, peguei com meu pai, peixe na superfície e tal. Mostrou o ponto. Beleza, foram embora. A intenção deles era, pô, soltaram o peixe, estão ali. O ponto tá bom? Provavelmente a intenção era, pô, vamos lá, né? Vamos repetir aquele ponto. Pode ser que tenha mais, né? Dia seguinte, chegaram e já tinha barco lá. Cedo. Já tinha barco lá. Por quê? Porque as outras pessoas daqui, que tem conhecimento, que sabe identificar, que já conhece os pontos, olharam e falaram, opa, é lá. E, ó, tinha mais. Pum, saíram mais cedo, chegaram lá. Na hora que eles chegaram, não dava pra pescar. Acharam outros pontos, pegaram outros peixes, mas tá aí, pessoal. Segurem suas postagens, porque, infelizmente, no nosso meio, né, dos pescadores esportivos, também tem os informantes e os matadores vestidos de esportivos. E, em muitos grupos, tem só matador infiltrado pra ficar vendo onde tá o peixe pra ir lá e fazer matança. Então, tomem muito cuidado. Salvem os seus pontos, tá? É... Que nem eu tenho aqui um secret. Por enquanto, pouquíssimas pessoas conhecem. É um ponto que, geralmente, a gente não sai sem peixe. Um ponto que, às vezes, entra peixe bom, tá? Mas a gente... É um ponto de produtividade. Dois ou três pontinhos aqui. Mas um em específico é pouco conhecido e pouco óbvio. E esse a gente guarda as sete chaves. Tá? Lógico que um dia vai cair esse ponto por observação. Né? Pela característica e tal. Mas... Vamos guardando enquanto é possível. Beleza? Recomendo a todos fazerem a mesma coisa. Porque, infelizmente, não tá fácil achar o peixe. E... Se o matador encosta, a probabilidade de você achar o peixe cada vez diminui. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.